As 32 câmeras de segurança existentes em Pato Branco foram instaladas em 2015 e seu monitoramento desde então é realizado na sede do terceiro BPM 24 horas por dia. Cada câmera pode captar imagens de até 2 quilômetros de distância em um ângulo de 360 graus. A Prefeitura contratou através de licitação pública uma empresa que está instalando novas câmeras que passarão de 32 para 54 em pontos estratégicos da cidade. O capitão Benjamin, em relações públicas do terceiro BPM, destaca que as novas câmeras ampliam de forma significativa o monitoramento de segurança da cidade. Estamos nessa fase de mudanças, algumas câmeras já estão sendo retiradas e trocadas, outras já estão funcionando as novas câmeras e também teremos uma atualização do software que fará a gestão de todo esse sistema de monitoramento. Tudo isso para potencializar o nosso serviço de segurança. Logicamente que as imagens ficam centralizadas aqui na Polícia Militar, mas servem para todo o sistema, Polícia Militar, Polícia Civil, a Prefeitura, todos os órgãos e principalmente o cidadão, que às vezes é o usuário final, num acidente de trânsito, numa abordagem, numa necessidade do uso dessa imagem, ele poderá também, de forma justificada e formalizada, também ter acesso a essas imagens tão importantes para a nossa cidade. Nós já tivemos aí elucidação de crimes contra a vida, homicídio na Zona Sul, esclarecido pelas câmeras de segurança e também no aspecto de veículos, com relação a furtos que são detectados graças aos olhos das câmeras de segurança. Com certeza, o sistema não há condições da gente mensurar o tamanho da sua resposta. A gente, principalmente no aspecto preventivo, o que nós mais visualizamos ainda são os aspectos reativos ali, imediatos, que a gente consegue constatar um crime de forma direta, mas o que o sistema atua preventivamente a gente dificilmente consegue mensurar. Então ele realmente é muito importante para a cidade, hoje a gente praticamente não consegue se imaginar sem esse sistema de monitoramento. A central de operações policiais militares aqui do terceiro BPM está conectada com todas as unidades do Paraná. No momento em que fazíamos esta reportagem, um alerta de furto disparou. Da cidade de dois vizinhos das câmaras de segurança daquele município, registraram a passagem deste veículo Ford Escort, placas ACK 0680, cor azul. Passou pelas câmaras de segurança da avenida Presidente Kennedy, em frente ao número 1790, às 8 horas e 58 minutos da manhã desta terça-feira. O sistema OCR, integrado ao DETRAN, permite monitorar e analisar imagens de câmeras de trânsito em tempo real e verificar as condições do veículo. Nas ruas, a comunidade aprova o aumento das câmaras de segurança para monitorar a cidade. Eu acho que vem contribuir para a nossa segurança. Eu acho que os jovens, à noite também, quando saem, os pais se sentem um pouco, para se sentir menos despreocupados, eu acho interessante. Eu sou novo aqui em Pato Branco, né? Então, na cidade onde eu morava não tinha tantas câmeras assim, né? Eu acho que tendo, ampliando mais, acredito que traz... Segurança para as pessoas e para o patrimônio público. Isso, exatamente. Muito importante isso, Beto, para a comunidade, porque isso dá uma segurança muito grande, né? Quanto mais câmaras tiver aqui nas ruas, na praça, nos prédios, isso dá uma segurança para a comunidade. Isso é muito importante.